Fala pessoal, motos e tal, e no vídeo de hoje vamos conhecer as disposições entre os motores de veículos híbridos, tanto motos quanto carros, e inclusive vou apresentar um sistema pouco comentado que particularmente eu vejo muita vantagem, principalmente nos motores de motos. Em um veículo híbrido temos as duas tecnologias de motores disponíveis, um motor a combustão e um motor elétrico, mas isso não significa que os dois motores serão responsáveis por tracionar o veículo ao mesmo tempo. Os motores podem ter funções diferentes de acordo com a tecnologia do veículo. Nós temos o Full Hybrid ou híbrido completo, que se divide em híbrido em série, híbrido paralelo e híbrido série paralelo, também chamado de híbrido misto, e o Mound Hybrid, conhecido também como híbrido leve, usado por exemplo em veículos como o Kia Stonic e a Honda PCX. E sim, isso mesmo, a PCX usa um sistema que é conhecido como Mound Hybrid, mas ninguém fala nada. Mas então, vamos conhecer como cada um desses sistemas funcionam. Vamos começar pelo híbrido em série. Como o nome diz, o motor a combustão é ligado em série com o motor elétrico, mas isso apenas nas ilustrações. Na prática, esse tipo de veículo é tracionado apenas pelo motor ou motores elétricos, que irão consumir energia fornecida pela bateria, e quando for necessário, o motor a combustão acoplado a um gerador pode ser acionado para recarregar a bateria, ao mesmo tempo que também fornece energia para o motor elétrico continuar funcionando. Há um primeiro momento, você pode pensar que isso é uma hipocrisia, afinal, você está colocando combustível, seja fóssil ou não, em um veículo elétrico, onde o motor a combustão vai gerar eletricidade. Mas nesse caso, o motor a combustão trabalha como um motor estacionário, conectado a um gerador, portanto estará trabalhando em um regime de rotação limitado, dentro da melhor faixa de torque e eficiência, o que reduz muito as emissões. Olha só, você sabia que a maioria das locomotivas e grandes navios usam esse tipo de sistema há décadas? Esses veículos são híbridos e são chamados de diesel elétrico. O motor a diesel é conectado a um gerador que, por sua vez, fornece eletricidade aos motores elétricos. Como os motores elétricos fornecem torque a 0 RPM e permitem reversão, eles se tornam perfeitos para o uso em locomotivas, fora a enorme autonomia que esses veículos precisam, onde o motor a diesel, trabalhando na faixa de rotação com maior eficiência, irá consumir pouco combustível e, obviamente, poluir menos. O carro que ficou famoso por usar o sistema híbrido em série foi o BMW 3, que possuía 170 cavalos vindo de um motor elétrico síncrono, e acoplado a um gerador, havia um motor a combustão de dois cilindros em linha de 650 cm³, vindo da Scooter C650, onde, originalmente, na Scooter entregava 65 cavalos, mas, calibrado para trabalhar como um gerador, entregava 35 cavalos. Infelizmente, esse sistema tem perdas consideráveis na transformação de energia mecânica para energia elétrica, mas pela maior eficiência do motor a combustão trabalhando em rotação controlada, se torna mais eficiente que um veículo movido somente com um motor a combustão. E finalizando os híbridos em série, vamos para os híbridos em paralelo. Nesse caso, tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão são responsáveis pela tração do veículo. Eles podem ser utilizados em conjunto ou separadamente, e podem até mesmo estarem em eixos separados, como ocorre no Honda NSX. Nesse tipo de sistema, geralmente o motor elétrico se torna responsável por tracionar o veículo em baixas velocidades, e no ando e para do trânsito, podendo acionar o motor a combustão quando for necessário mais potência, ou quando as baterias estiverem com pouca carga. Geralmente, pela baixa autonomia da bateria e pouca potência dos motores elétricos nesse tipo de veículo, na estrada e em velocidade de cruzeiro, o motor a combustão será mais utilizado, onde o motor elétrico apenas ajudará em momentos de ultrapassagem ou aclives um pequeno auxílio para o motor a combustão. Como exemplo desse sistema, eu vou deixar a Kawasaki Ninja 7 Hybrid, que já ganhou um vídeo completo aqui no canal, onde tivemos até uma base sobre o funcionamento de motores elétricos. Mas então, vamos para o sistema mais tecnológico, o híbrido misto, também chamado de série paralelo, ou seu verdadeiro nome pouco citado, Power Split. Aqui temos uma mistura entre o sistema série paralelo. Nesse caso, o motor a combustão e elétrico também podem mover as rodas do veículo em conjunto ou separadamente, mas temos um gerador delicado, onde é possível isolar o motor a combustão do eixo das rodas e transferir a sua força apenas ao gerador, que irá carregar a bateria e alimentar o motor elétrico. Assim, no anda e para da cidade, o motor a combustão pode ser acionado apenas para alimentar o motor elétrico, como se fosse um veículo híbrido em série, onde o motor a combustão não ficará tendo variações de aceleração e carga. Não há melhor exemplo para esse sistema do que o Toyota Corolla híbrido. Esses três sistemas são conhecidos como Full Hybrid, ou híbrido completo, onde os motores elétricos têm o papel de mover o veículo. Ainda nesse sistema, temos o famoso híbrido plug-in, onde geralmente o veículo possui uma bateria de alta capacidade que pode ser carregada externamente para rodar no modo elétrico por longas distâncias, sem acionar o motor a combustão. E em todos esses sistemas temos os freios regenerativos, onde em frenagens o motor elétrico se transforma em gerador recarregando as baterias. Mas agora quero apresentar para vocês o sistema mild hybrid, também chamado de híbrido leve, e eu confesso que acho estranho não ser muito comentado e na minha opinião deveria ser mais utilizado. Nesse sistema, nós não temos um motor elétrico capaz de mover o veículo, mas sim fornecer pequenos auxílios ao motor a combustão. Esse sistema é muito simples. Imagine um motor a combustão, seja um motor de carro ou motor de uma moto. Todos eles terão um alternador responsável para gerar eletricidade para o veículo, para o próprio sistema de injeção eletrônica e os periféricos do veículo, como faróis, setas, som. E se essa eletricidade pudesse ser armazenada para ser utilizada em momentos específicos para auxiliar o motor a combustão? Então, poderíamos colocar o alternador para trabalhar como um motor elétrico em determinados momentos. Por exemplo, uma retomada rápida, uma aceleração após um obstáculo ou então dar a partida no motor durante o start-stop em um semáforo, evitando que o motor a combustão fique queimando combustível à toa. É exatamente o que temos em carros como o Kia Stonic e vários outros modelos da Mercedes, onde é possível alcançar até 7% de redução nas emissões de poluentes. Agora, um detalhe interessante é que várias scooters, como por exemplo a PCX da Honda, utilizam um sistema muito próximo, onde o alternador ou chame de estator como queira, atua como motor para dar a partida no motor a combustão, incluindo nas paradas onde atua o start-stop, e inclusive ele tem a capacidade de preparar o motor para uma partida rápida, deixando o pistão próximo ao início do ciclo de admissão. Não seria interessante um motor elétrico desse nível dando um auxílio ao motor a combustão quando fosse necessário em uma moto com pouco torque em baixas rotações? Apenas um empurrãozinho? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Pessoal, nesse momento eu gostaria de agradecer a todos os membros e apoiadores do canal, que ajudam muito o canal a se manter em pé por um pequeno valor, um top speed de R$ 2,99 por mês. Parece pouco, mas faz toda a diferença. Obrigado mesmo a cada um de vocês. E venham conhecer as nossas canecas personalizadas de motos e motores, onde você pode ter a sua caneca com a foto da sua moto ou motor que desejar, e junto virá a ficha técnica, o link estará na descrição. E pessoal, o canal chegou aos 50 mil inscritos, e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que acompanha o canal. Eu lembro do primeiro inscrito, Marcelo, que veio pelo vídeo da Shadow, e naquela época não esperava que o canal pudesse chegar nesse nível. Não é à toa que começamos com o som de escapamento. Teste de relação e estamos aqui, falando sobre motores em quase todos os vídeos. Não só de motos, mas entramos até na aviação. Inclusive, tem o pessoal nos comentários que diz que o canal deveria se chamar Motores e tal, mas infelizmente uma troca de nome trairia mais desvantagens do que vantagens. Mas saibam que o canal foi sendo podado e modelado por vocês. Muito obrigado! Então é isso pessoal, eu estava devendo um vídeo sobre híbridos, assim como estou devendo um vídeo sobre os motores rotativos, entre outros vários vídeos. Mas esse vídeo aqui é muito importante para ser usado, como referência para outros vídeos futuros do canal. Assim como o cilindrada não importa, e o vídeo sobre eficiência dos motores a combustão. Se você gostou, deixe seu like, por favor, e não se esqueça de deixar o seu comentário sobre o vídeo. Inclusive, você que tem experiência com híbridos, fique à vontade para agregar. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!